Alegria, alegria, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alegria, alegria, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse ser semeado Alegria, alegria, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alegrinho Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alegrinho Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Larão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser com a paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Daços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Larão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Mais e mais e mais E mais e mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado E o arrepio de um beijo bom Eu quero ser pra você Essa melodia capaz de fazer você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você 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 Pra te fazer todo o meu amor E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Ser inteira escuro amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Obrigada Pra você guardei o amor Que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você Pra você guardei o amor Que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar Sou livre em color e solar Vem esquentar E permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz E nos diz O gesto O jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Em cada olhar Explicação Nenhum 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 isso requer E na cor que o arco-íris Que o arco-íris Oh, pois outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Tendo em você E explicação Nenhum Nenhum isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai Queimar Pra você guardei o amor Que nunca soube dar O amor Que te vivi Sem me deixar Sentir Sem conseguir Provar Sem entregar E repartir E acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No x Do gesto O jeito Pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhum Nenhum Isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai Queimar No fogo No fogo No fogo No fogo É E ae É Ae E Ae No fogo É É E Ae Legenda Adriana Zanotto